O podcast, conta pra gente, como foi o conhecimento da hora por lá vir de Deus? Boa noite pra todos, né, que estão assistindo o programa, que estão em casa, todos aqui presentes. Boa noite pra vocês todos aqui, da casa do Eugênio, pessoal da família Conceição. Boa noite pra todos. Eu sou irmã da Gislaine. É, é um pouco parecida. Sou irmã dela, então, fiquei conhecendo através dela, né, que é ela que passou pra gente. Mas, só que, é igual ela comentou, é um processo, Deus tá escolhendo. Quer dizer, pra mim, eu penso assim, pra mim, aceitar a obra, Deus me preparou, porque eu tive um sonho. Um sonho? Um sonho. Eu tive um sonho primeiro. Aí, quando ela me contou, esse sonho foi próximo da data que ela comentou, meados de agosto pra julho. Mas você pediu Deus um sinal ou não? Mesmo assim, você... Não, não. Eu era ministra, vou contar assim. Ah, era ministra da Eucaristia? Já fui ministra de Eucaristia, já fui de frente da igreja, já fui ministra, já fui catequista. E, ao mesmo tempo que eu era ministra, eu também era coordenadora dos coroinhas na igreja. Então, pra gente estar assim, de frente com a igreja, igual ela também comentou, a gente é irmã, então parece que Deus é a mesma coisa. Os meus pensamentos também sempre eram assim, se eu tô aqui servindo a Deus, eu quero servir de verdade, com a verdade. Então, assim, eu já meditava no meu silêncio, no meu íntimo, conversando com Deus e falava, Senhor, se eu estou aqui, se estou certa ou errada, eu quero que o Senhor me mostre a verdade. Porque eu quero servir o Senhor, seguir o Senhor de verdade, com a verdade. Então, se estiver algum erro, eu já falava isso comigo, no meu silêncio, em oração com Deus. Falava sempre assim. Mas fui ministra ainda por uns três anos. Mas dentro desse período, sempre buscando. Quando surgiu o interesse de pesquisar na internet, né, as coisas mais sobre a nossa fé católica, né, então fui pesquisando sobre padres conservadores, que me chamava muita atenção, o padres que tem o hábito da batina. Então, aquilo me chamava muita atenção. E comigo eu tinha, assim, no íntimo, mesmo eu estando ali no altar, eu era ministra, eu tinha comigo, mas algo tá errado. Porque eu aqui, como assim, dando comunhão, o correto, pensava que o correto não seria o sacerdote? Porque ele que não foi escolhido por próprio Jesus Cristo, na Santa Ceia, né? E isso é o toque de Deus na gente, né? Alertando a gente, né? Deus me preparando, né? Isso mesmo. Nos períodos que eu estava de ministra. Mas no último ano, que a gente tem um determinado tempo, né? No finalzinho ali, parece que Deus estava tocando mais. Me parece que um pouco antes dela, né, conhecer a obra, eu tive um sonho. Isso aí. Eu estava grávida, né, já, né, no sonho eu estava grávida, dessa menininha que está aí comigo. Eu tive um sonho, eu vou, assim, eu vou resumir um pouquinho do sonho, rapidinho, só para vocês entenderem o porquê. O que Deus estava me preparando através do sonho para mim acreditar depois, assim, que ela comentasse sobre a obra, né? O meu sonho era o seguinte, eu estava caminhando, saí da minha casa, eu falei assim, vou ir na casa da minha mãe. Na minha rua, na mesma rua, eu moro na mesma rua da minha mãe. Neste sonho, eu caminhando na minha rua, só na minha rua, era uma luz tão forte do dia, do sol, mas aí, de repente, quando eu estava no meio da rua caminhando, começou a surgir umas bolas de fogo, do tamanho de uma bola de futebol, cada bola de fogo caindo sobre a minha cidade, ali onde eu moro. Aí, eu caminhando da rua, eu comecei a ficar desesperada, vendo aquelas bolas de fogo caindo, ali dentro da minha comunidade, onde eu moro. Aí, comecei, foi assim, ninguém, era um lugar deserto, no sonho, como se tivesse um lugar deserto, ninguém, sinal de ninguém, as casas tudo fechadas. E eu caminhando na rua, chegou na esquina da casa da minha mãe, eu fiquei sem rumo, olhei para a casa dela, tudo normal, mas sinal de ninguém, cada bola de fogo caindo sobre o meu lugar onde eu morava. Aí, era na esquina que a minha mãe mora, aí, então, tem ali três ruas, né, eu vindo da minha e tinha mais três para mim ir. Só que a rua que eu tinha que virar à esquerda, é a rua que dá para a igreja católica, que a gente mora perto da igreja católica. Então, a minha mãe na esquina, aí eu tinha que virar à esquerda para poder ir para a igreja. Porque se eu seguisse para a frente, parece que o lugar já tinha queimado, era cinza pura. Aí, a minha, no meu sonho, a intenção foi que eu fosse, eu vou para a igreja. Só que eu fui para a igreja, ali embaixo da torre da igreja, tinha outras companheiras de ministra, que eu era ministra e as outras também eram ministra, e a gente tudo de calça. Aí, eu senti vontade de entrar dentro da igreja, no sonho. Eu entrando, quando eu fui para entrar dentro da igreja, eu não conseguia. E a igreja, uma escuridão, dentro da igreja, uma escuridão enorme, total. Mas, lá na frente, eu avistei a imagem de Jesus, de Deus. Só ele que brilhava. E o resto é tudo escuro? Tudo escuro, a igreja, uma escuridão, só ele que brilhava. E eu, pano o pé na porta da igreja, não entrava, não conseguia entrar de jeito nenhum. Aí, com pouco, surgiu, infelizmente, do quartinho que hoje fica, que é o Sacrário, né? Que eles põem num quartinho ao lado, não é na frente. Da portinha do Sacrário, saiu Nossa Senhora. Nossa Senhora com manto azul e com as mãos, aposta assim. Aí, eu imaginei que é Nossa Senhora das Graças. Aí, na hora que eu vi ela, eu tentava entrar dentro da igreja, mas nada de fazer. Mas eu conseguia, não conseguia. Aí, Nossa Senhora só aproximou diante de Deus, de Jesus ali, no altar, sentado, na cadeira do sacerdote, né? Ela olhou pra ele, fez um sinal e ela veio até na porta e me embuscou, no sonho. Só que, no sonho, na igreja, eu entrava de joelho como se eu estivesse flutuando. E ela, na minha mão, segurou na minha mão, aquela mão, que eu não sei nem explicar, parece uma porcelana, uma pele tão suave, linda, não sei nem especificar, mas é Nossa Senhora. Ela segurou pra minha mão e eu cheguei só até no meio da igreja. Aí, olhei só pra Jesus, pra Deus, só assim, né? E só assim, triste, muito triste, no sonho. Aí, nisso, só deu pra me avistar o Senhor Jesus, né? Aquela luz, que só... é luz tão forte. Aí, nisso, ela me levou de volta pra fora da igreja. Só que, quando eu virei as costas pra eu poder sair, que ela ia me acompanhar até a porta, já era uma porta de madeira, como se fosse um quarto. Na hora que ela abriu essa porta, era o céu, a imagem do céu que eu via. E lá, aquelas pessoas, tudo de branquinho, crianças, tudo homens, jovens, mulheres, tudo jovens. Era o céu, mas na hora que eu tentei pôr o pé pra entrar, aí, do lado de fora da porta, era aquele buraco, aquele abismo. No sonho, eu caí em si, porque eu tava de calça. Eu estava de calça. Então, por isso que aconteceu assim, eu não conseguia entrar na igreja, porque eu estava de calça. Na hora, de volta, quando Nossa Senhora me levou pra sair, né? Da igreja, era uma porta de madeira estreita, como se fosse a porta de um quarto, mas na hora que ela abriu, era o céu. Ela me mostrando o céu. Na hora que eu vi que eu fui pôr o pé, do lado de fora, era um buraco, um abismo, como se eu fosse cair ali. Porque aí, eu despertei e acordei chorando, desesperada. Eu estava grávida, o meu marido até respondeu, eu disse, Que isso, Liana? O que está acontecendo? Você não pode chorar assim, não, desesperada. O que é isso? Mas eu acordei no desespero, porque eu me dei conta que eu estava de calça. Era as vestas que Jesus estava me preparando, porque logo depois, um mês e pouco depois desse sonho, a Gislaine, minha irmã, chega falando pra nós sobre a obra, sobre o profeta. As vestas também. Com as vestas. Aí ali, foi onde que eu não tive dúvida, eu também acreditei. No mesmo instante que ela comentou, eu liguei o sonho com o que ela me falou. O que ela me falou assim, nossa, Gislaine, eu tenho que te contar um sonho. Eu fui contar esse sonho pra ela. As bolas de fogo é o que? Só Domingo Morra que eu lembrei, porque o mundo hoje está assim. Como é que é? Você pode falar. E eu preocupada, né? Quando a gente conhece, a primeira pessoa que a gente quer mostrar é a própria família, né? Isso, isso, isso. Aí eu fiquei preocupada, nossa, eu vou chegar lá em casa, como que eu vou falar do profeta Pedro II? Eles vão me chamar de doida, porque eu já era espiritada de conhecer a obra, né? Eles não vão acreditar, eles vão me chamar que eu estou louca, doida. Um profeta que eu achei pela internet, de Santa Catarina, e que está tudo errado, e que ele é papa, está ensinando a gente a consertar, né? Na mudança de vida. Eu fiquei muito preocupada, achando que eles iam me chamar de doida, porque até então eu já havia visto vários comentários do senhor profeta, né? Pedro II falando que muitas pessoas que não aceitam, que ele sofreu várias perseguições, que foi várias vezes chamado de doido, louco. Aí eu imaginei também que a minha própria família iria me chamar, mas no entanto, graças a Deus, né? A minha família aceitou, embora assim não é completamente toda, mas a maioria aceita, e os que não aceitam não incomodam a gente, graças a Deus. Deus, deixa a gente rezar tranquilo, né? Fica quietinho na deles. Então, no caso de Deus, Deus usou você para, né? Ah, vai estar a sua irmã. Isso, para mim. Aí você teve o sonho. Isso aí. Aí você ligou o sonho com o que ela falou, né? Das versos. O sonho com o que ela me falou, então eu falei assim, foi imediato, eu falei assim, não, então não tem dúvida, esse sonho é Deus me avisando, me preparando. Porque no momento que eu me vi de calça no sonho, eu entrei em desespero, porque eu queria entrar, pôr o pé direito para entrar no céu e não... Não conseguia, porque ele estava de calça, né? Nem dentro da igreja eu conseguia entrar, mas só que Jesus permitiu, por causa de Nossa Senhora, quer dizer, que nem dentro da igreja está correto as vestes. É lugar nenhum, ambiente nenhum, né? Como se diz, mas indo mais, ele quis mostrar dentro da igreja hoje o que está acontecendo, né? Esse sonho serve só para você, serve para todos nós, para aqueles que falam, ah, mas Deus olha só, Deus olha o coração, Deus não olha as vestes. Esse sonho aí foi meio que um sinal para você, né? O sonho também foi o que ligou, né? Porque nem todo sonho é, mas esse para mim me tocou, me ligou. Aí, como se diz, não é só isso, tem muitas coisas, né? Devido a eu ter sido ministra, ter sido de frente de igreja, aí eu procurei pesquisar as coisas pela internet, né? Igual eu te comentei sobre os sacerdotes, sobre Nossa Senhora, eu comecei a ter interesse sobre pesquisar as profecias de Nossa Senhora. Aí descobri Nossa Senhora de Fátima, nossa, igual eu me apaixonei demais, pesquisei muito, vi muitos comentários sobre a irmã Lúcia, pesquisei os canais muito a fundo. O sínodo da Amazônia também, acompanhei em 2019, em outubro. Eu acompanhei vários canais que estavam, né, divulgando ali, mostrando. Então, eu vi muitas coisas erradas, igual o assunto que ela comentou ali, sobre surgir a hipótese de mulher sacerdotisa, ou seja, gente, está errado. Então, a gente foi ligando muitos pontos, estou assim, não, está totalmente errado. Aí eu não tive dúvida. Só que antes de conhecer a obra, igual nós conhecemos meados de agosto, para a Júlia, igual ela comentou, antes disso, Deus já foi preparando mais coisa, porque veio a pandemia, eu também fiquei na dúvida com aquilo, porque antes de eu conhecer a obra, no ano da pandemia, assim que divulgou, que não poderia mais ter missa, que tinha que fechar as portas da igreja, aquilo também já me tocou. A partir daquele momento, eu não coloquei os pés na igreja mais. Ainda eu nem tinha conhecido a obra. Nesse momento também, com a pandemia, já me surgiu curiosidade também. Onde já surgiu, onde já ouviu surgir, né, uma pandemia, assim, uma doença, de proibir fechar as igrejas dos sacerdotes, não poder celebrar a missa para os fiéis, sendo que Jesus já é ali, está corpo e sangue na hoste, é consagrado, é Jesus por inteiro. Verdade. Onde a gente já se viu participar de uma santa missa, em, né, separado, com máscara, porque a situação das máscaras, aquilo já me incomodava, a gente colocava porque era obrigatório, quando saía, tinha que entrar em algum ambiente, infelizmente era obrigado a colocar. Mas aquilo, não me acostumei com aquilo, não suportava. Aí a pandemia, eu falei assim, eu não vou voltar na igreja, e não voltei. Não voltei na igreja, devido à pandemia. Aí a pandemia, eu lembro que foi meados de março, final de março, que eles divulgaram na época, e quando foi julho e agosto, ela comentou sobre a obra, e no mesmo instante, um pouquinho antes, eu tive esse sonho. Então, isso tudo foi ligando a pandemia, o meu sonho. Eu falei assim, e eu já tinha acompanhado o sínodo da Amazônia em 2019 também, acompanhava pela internet. Falei assim, então, tem algo errado. Então, quando ela comentou, a gente não teve dúvida. E mesmo seguindo, igual a gente seguia a igreja moderna aí, eu já tinha aquele interesse de buscar, aprofundar mais na fé para o seu Senhor. Quero te servir de verdade e com a verdade. Então, eu fui pesquisando sobre a nossa fé.